Vem no vídeo de hoje, bora com a gente, negócio que eu jura, na coisa mais maravilhosa aqui desse álcoolete, que é a Lindy. Gente, vocês querem comprar a Lindy pra levar pro Brasil? Talvez aqui seja a melhor opção, hein? Tem uma promoção aqui que eu adoro, tá? E tem, Larissa, lá no livrinho de desconto que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, cupom que você ganha chocolate grátis aqui pra Lindy, se você compra X, tá? Então dá uma olhada, vê como é que você pega o livrinho de desconto que vale muito a pena. Ó, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e mandar esse vídeo pros seus amigos. Se quer comprar ingresso, seguro viagem, chip de internet, ingresso pros parques, aluguel de carrinho, tudo aí na descrição do vídeo. Bora comigo na Lindy, a única Lindy Outlet de Orlando que tem muita coisa maravilhosa pra vocês, que são maravilhosas, né Larissa? Então bora lá? Exatamente isso, vamos lá. Então gente, vamos lá comigo na loja da Lindy aqui do Outlet. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, essa promoção você vai encontrar aqui que vale muito, muito, muito a pena, tá? Que é esse aqui, ó. Tem esse aqui que você leva dois pacotes por 45, cada um com 75 unidades, ok. Agora o que eu sempre, quando eu vou pro Brasil, eu pego esse aqui, ó. São 150 trufas por 38 e 39 dólares. Larissa, faz uma conta bem simples pra mim, pega, vê quanto que sai cada unidade. 38 e 39 dividido por quanta? 150 trufas. Sai 0,25. 0,25. Então você vai pegar uma caixa dessa aqui e você vai escolher as trufas que você quer. Gente, eu vou começar, Larissa, mostrando o meu sabor preferido. Gente, tem vários sabores aqui, mas eu quero mostrar pra vocês. Não, a de manga me surpreendeu muito, mas este aqui, agora está em alta, né, gente? A Lindy de pistache. Ah, sabe o que você falou, hein? Esse aqui é maravilhoso de pistache, é meu top 1 da Lindy. Tem esse aqui que é chocolate com menta, que eu não gosto. De maples aqui. Chocolate branco com menta, eu também não gosto. Então, isso aqui é como se fosse um cookie que eles têm agora nessa época do ano. Esse aqui é chocolate branco, chocolate preto. E aí você pode pegar 150 unidades misturadas. Então, o que você faz, gente? Você pega essa aí e vem nessa aqui, ó. Vai ser essa caixa aqui, ó, bonita dessa aqui. Você vai pôr 150 unidades. E aí, o que você... Ó, thank you so much. Ela sempre dá uma... Você já pegou, Larissa? Então, vamos lá, ó. Aí vocês pegam. Depois, o que vocês fazem? Todo mundo quer levar um presente. Pede pra elas esse saquinho aqui. Ou você compra um saquinho e você faz os pacotinhos de presente pras pessoas. Esse aqui é de... Ai, é... Al milk, que é aveia. Não, não é aveia. É... Não, é esse aqui, aquele que tem que eu como. Aveia. Tá bom. Chocolate dark. Esse aqui com chocolate. Tem de caramelo, que é uma delícia. Caramelo com sal. Doce de leite, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é como se fosse flocos. É, esse aqui é chocolate com menta, que é a treva de ruim. Tem de laranja também. Tem de coco. O coco é muito gostoso. Raspberry e creme também é gostoso. Tem aqui de... Que é mistura, né? Que é um fundi suíço de chocolate. Temos aqui um bolo de aniversário que não é gostoso. Esse aqui eu nunca experimentei. E esse é o que a gente ganhou agora. Ah, esse foi o que a gente ganhou agora? Vamos experimentar? Pega aí pra experimentar. Vamos ver se é bom, Larissa. Vamos ver a cara da Larissa. Não, eu não vou experimentar agora, não. Vai, não? Não, você tá comendo. Então vamos aqui. Vamos colocar. Tem sal. É, sal. Chocolate ou sal? Diferente. É bom ou ok? Ainda tá saboreando. Quer experimentar a minha? Ainda tá indecisa. Não sei se é bom. É diferente. Bem diferente. Você sente um gostinho de sal com um doce. É, é sal mesmo. Tem de chocolate ao leite. Chocolate branco. O Dark. Extra 60. Eu acho que ele ali é o mais forte ainda. E esse aqui é o quê? Aqueles que a gente já viu. Eu acho que isso vale muito a pena. Depois tá tendo a promoção que são dois sacos desse aqui por R$45,00, se eu não me engano. Tá? Dois sacos desse aqui por R$45,00. Aqui, ó. Isso. Dois por R$45,00. Se eu fosse levar... Eu consigo levar um R$23,00 e não vai ter nada. É. Isso aqui que vai se mudar durante o ano. É. Eu fico aqui, ó. Buy one. Não, compre três e ganhe um. Depois que passa o Natal, eles colocam isso aqui em promoção, tá? Então, quem tiver aqui no dia 26, dá um pulinho na Lindy, vai aproveitar esses aqui que tudo entra em promoção. Tudo que é de chocolate, de Páscoa, tudo que é de chocolate e Natal que tem no Walmart, Target, Publix, Walgreens, CVS, qualquer loja, entra com 50% de desconto no dia 26. Eu sempre aproveito essas promoções. Aqui a gente tem um calendário de vento que tá com 50% de desconto. Tá com 23,40 menos 50% de desconto. Vai sair quanto, Larissa? Doze. Doze, né? Doze, né? É, doze. Doze dólares. Como é que é isso aqui, gente? Isso aqui é um calendário. Você começa no dia 1º de dezembro, então você já sai no lucro, já pega dois dias aqui. Já come o primeiro ou de três, no caso. Três. Aí você vem aqui, ó. Esse é pra abrir no dia 9, vai ser no 8, 2, 24. Então tem 24 dias de chocolate. Isso. Sempre vem aqui no cantinho da loja que tem uma parte que eles fazem uma liquidação, ó. Esses aqui estão com 50% de desconto. Vai sair cinco dólares. Mas eu acho que não vale a pena não esse, ó. Esse aqui, R$3,67, tá? Agora vamos lá. Esses chocolates, vocês sabem, né, que eu sou eu, né? Se eu não me engano, escaneia aqui, Larissa. No Walmart é mais barato que aqui, tá, gente? O que muda aqui é a variedade. A variedade que você vai ter, ó. Caramelo, nozes, cookie cream. Gente, esse de cookie creams dele é maravilhoso. Experimentem. R$3,26. R$3,26. Aqui é R$3,67. R$3,67, é pouca coisa. Tá? Esse aqui, ó, também vale muito a pena, tá? Esse aqui, Swiss. Eu não sei ter no Walmart, né? Esse aqui, um ou outro Walmart tem. Tá? Então, aqui tem esses aqui. Esse aqui custa R$10,00. Não, R$9,19, né? R$9,19. R$9,19. E esse aqui... Esse aqui, ó. Eu não sabia. É, esse aqui é incrível, esse. R$5,99. Esse aqui vende no Walmart? Esse aqui é nem pra gente ver. Ó, a gente abre o aplicativo do próprio Walmart pra ver, tá? R$5,16. R$5,16. Se achar no Walmart, o Walmart tem um pouquinho mais barato que aqui. Mas esse aqui tá parou de estoque. Tá parou de estoque. O que vale muito a pena anual aqui é aqueles lá, ó. E também tem essa promoção aqui, que esse é um chocolate mais chiques da Lindy, né? Lindy. Aqui é a libra, custa R$14,50. Não, meia libra, Larissa. R$14,50. Você pega o seu saquinho e escolhe aqui. Aí tem aqui, ó. Esse aqui é Master Chocolate, Bastocini. Nossa, não vou nem tentar, hein? Esses são. Mas olha, você vê que é uns chocolates bonitos. O celular não quer dar um foco. Olha esse aqui, que é de... É... Eu gosto dos kits. Deve que você mostrar depois. Vou mostrar. Esse aqui é de cappuccino. Esse aqui, não sei do que. É uns chocolates bonitos, gente. Olha esse aqui. Muito bonito mesmo. Agora, vamos ali para os kits. Aqui tem esses kits aqui também, que são lindos, ó. Esse aqui, R$15,99. Mas os kits que eu acho maravilhosos são esses aqui, ó. Esse aqui vende no Walmart também, tá, Larissa? Não, é. Esse aqui, ó. R$4,79. Tá, já tá com preço bom aqui, já. Tá, já tá com preço bom. Vamos ver quanto que ele não ama. Gente, essas trufinhas aqui são uma coisa... Principalmente chocolate branco dessa. Meu Deus, gente. Por favor, o celular. Não encontrou, né? Não encontrou, né? Principalmente a branca. Tem no Walmart. Vocês viram, ó. Anota. A trufinha, caixa pequena, R$4,79. E a média, R$9,59. E a grande, R$19. E... Gente, o carro tá horrível, hein? Aqui agora, ó. Vamos ver aqui o que vocês têm. Tem esse kit aqui, que você escolhe... Escolhe uma coisa aqui. Você faz um kit. Você escolhe uma caixinha desse, um desse, umas barras. Qual é o valor disso? Qual é o valor disso? Não tá falando o valor. Você pode ir montando? Não sei. Tá falando que a caixa custa R$7,00 e pouco. Já é, né? É de produto, velho. Então, aí tem... O que é essa caixa aqui? Vem desse jeito aqui, assim, ó. Com vários sabores misturados. Um, dois, três, quatro. Tem 452 gramas. É grande. Pusseu R$23,00. Achei caro também. Melhor pegar esse aqui, né? Que é o misturado. Tudo ali fica melhor, né? Agora, deixa eu vir indicar aqui, ó. Esses aqui, gente. Vou mostrar pra vocês também, que eu adoro. São essas coisinhas aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui é um chocolate quente, tá? Fica R$4,79. Tem aqui outro chocolate quente. Tem esse aqui, que é tipo uma Nutella deles. Não tem preço. Não, o joelho já foi. Esse aqui, gente, já paguei tão barato. Agora tá caro, hein? R$12,39. R$9,99 pedi gato. E o moço, R$4,79. Tem a língua de gato aqui, ó. Que custa R$5,59. Essa caixinha aqui, meu Deus do céu. R$11,99. Tá quase no preço do Brasil, uai. Né? O guarda-chuvinho aqui, ó. R$1,05. Esse aqui agora também tem no Walmart, tá, gente? R$5,99. Esse aqui é um kit, né? Um kit por R$40. Mas vem com um trenzinho aqui, ó. É. Tem esse kit de golf, R$6,39. E esses aqui, assim, ó. R$8,79. Uma coisa bem legal aqui, que é maravilhoso. É o sorvete que eles vendem aqui da Lind. Quanto custa o sorvete? Eu sei que aqui os milkshakes... Aqui, ó. Tá. O sorvete é R$5,49. R$8,99 o milkshake. R$8,99 o milkshake. E o sorvete é quanto? É R$5,49. R$5,49. Gente, o sorvete, ó. Bom, gente, o sorvete daqui é maravilhoso. Esse vale muito experimentar. Tem esses kits aqui de chocolates mais chiques, assim, ó. Que tem 410 gramas. R$33,59. A menorzinha aqui, R$18,39. Esses aqui vendem no Walmart, tá? Esse aqui custa R$13,19. É pequenininho, tá, gente? Ó, um palmo na minha mão, tá? Esse aqui, que é o médio, tá R$13,99. Uai, olha só. Esse aqui, pra esse aqui, a diferença tá muito pequena. Bem maior. Bem maior. Olha isso, gente, hein? Olha só. Olha a promoção. Ele era mais caro. Ele era R$17,00. Ele caiu mais, tá vendo? Esse aqui era R$16,00. Então, ele era mais caro. Ah, tá. É. E esse aqui, gigante aqui, ó. Olha que lindo esse, né? R$60,00. R$60,00. Vamos ver o que que ele vem atrás, galera? Olha como que ele é. Chega mais perto pra vocês serem. Eu tento comer, né? Não dá não. Não dá não. E vem todos esses sabores de chocolate. Pra quem gosta, tem esse aqui também, ó. R$14,79. Esse aqui eu ganhei de um seguidor meu. Se ele estiver vendo, maravilhoso. Aqui é uma loja que é de oportunidade. Às vezes você acha umas promoções boas. Que eu gosto muito é dessa aqui, gente. Que você mistura tudo. São R$150,00 por R$38,00 e R$39,00. Aqui você vai encontrar, ó. Esse aqui por R$1,99. Esse aqui que lembra um que tinha aí no Brasil. Esqueci o nome. Por R$1,99. Esse aqui também, ó. R$1,99. Tá? E esse aqui, às vezes, vocês acham no Dollar Tree por R$1,25. E aqui é R$2,00. R$1,99. É isso, gente. A loja da Lindy aqui, pra quem quer comprar aquele chocolate. Comprar aquela lembrancinha. Pra mim, essa aqui é a melhor opção, né? E Larissa? Um beijo, um abraço, um cheiro. Não esquece de curtir, comentar, enviar pros amigos. Tudo isso, né? Então tá bom. E se inscrever, né? E se inscrever. Vamos até o próximo vídeo aí. O que vocês querem ver? Vai falando, hein?